Bem gente, então vamos continuar, recomeçar a descrição que eu estava fazendo, só posicionando vocês, hoje é dia 28 de agosto de 2019, aspectos biológicos do desenvolvimento, nós estamos falando agora, vamos entrar na terceira semana, terceira semana, e a gente vai começar falando sobre a formação do embrião trilaminar, tá, esses eventos da terceira semana, eles são conhecidos popularmente aí como gastrulação, a gastrulação é uma série de transformações que vai começar na terceira semana e que vai levar ao final a formação do sistema digestório por isso o nome, tá vendo, gastrulação, bem, basicamente nós vamos falar aqui dos seguintes eventos, a formação do embrião trilaminar, a formação da notocorda, a formação dos sonidos, tá, e depois, depois, agora não, nós vamos falar sobre a formação do coreo, eu tenho que falar depois, porque quando a gente estiver falando do coreo, a gente já emenda falando de placenta, tá, se tivesse que falar de coreo agora, depois voltar falando de coreo de novo, para falar de placenta, a gente fala tudo de uma vez só, mais para frente um pouquinho, tá, coreo depois, e na terceira semana, a gente também tem a formação do sistema nervoso, sistema nervoso vai ser tratado integralmente também, depois que é a primeira aula, segunda aula, né, que a gente resolveu para a prova 2, tá, então vai ser tratado mais para frente, e mais, ah, pronto, né, aí a gente termina aqui na classificação, antes de ter esse aqui, a gente vai entrar na quarta semana, e vai ter que ter o dobramento, esse dobramento, é que no final das contas, vai dar origem ao sistema diastórico, tá bom, tranquilo, bem, eu vou começar assim, vou começar mostrando para vocês um modelo, o que que a gente tem nesse modelo, eu acho que eu vou pegar, o que é esse aqui, eu gosto sempre de começar com esse, o que que nós temos aqui, gente, uma visão do embrião, em que a gente cortou fora a cavidade amniótica, então você pegou e retirou primeiro aquela parte de fora, coreo, que é o que, só dando uma definição processo, só para a gente poder usar o nome sempre, quando você junta, vamos anotar aqui, tá, já vou anotar isso aqui, fica mais fácil, que aí já anda o meu sofrimento aqui, fica mais menor, algumas definições, se eu pegar, sim, cisne, mais, cito trofoblato, mais, mesoderma, extraimplionário, folheto externo, tudo bem, dá para entender isso aqui, né, extraimplionários, folheto externo, tá, eu pegar esses três, eu tenho um, coro, tá bom, é o que estava, ainda a palavra cruzada, se eu pegar só esses dois aqui, ó, olha, esses dois, ou seja, sem o sincismo, eu vou ter uma membrana que eu chamo de somatopleura extraembrionária, portanto eu posso dizer que a união de somatopleura extraembrionária, mais cisne trofoblato, é igual a, o coro, não é verdade, tá, então só esses dois aqui, ó, tudo bem, esse é o coro, depois a gente fala assim, uma formação dele, tem uns modelinhos, segunda-feira a gente vai pegar firme no coro lá, tá, bem, agora, tem uma outra membrana interna, que ela começa com o que, mesoderma, extraembrionária, olha aqui, ó, folheto interno, tá bom, folheto externo, folheto interno, se você somava com o epitélio amniótico em cima, tá, amniótico, amniótico, em cima, tá, e se você somá-la com o endoderma extraembrionária embaixo, ali no sacro etelino, você vai ter, então, uma outra membrana com esse trigo, é a esplanchnopleura extraembrionária, ok, tá, tá, então, revestindo, a parte interna, interna, a pleura visceral, ou esplanchnopleura extraembrionária, que é formada pela união do mesoderma, extraembrionária e folheto interno, mais as duas membranas mais internas, endoderma extraembrionária embaixo, e em cima, epitélio amniótico, preciso mostrar o modelo, todo mundo tá lembrando, quer ver, pronto, deixa eu pegar aquele modelo 7, pronto, pode ser mesmo, então, olha aqui, ó, vamos revisar o modelinho, aqui, ó, o que que é isso que eu tô pegando aqui? Corre, corre, solta, o que que é isso que eu tô pegando aqui? extraembrionária, tá, cuidado que a gente tem uma intraembrionária, aquelas coisas que tem que ter nome e sobrenome, tá, tudo bem? Agora, olha aqui, ó, o que que eu tô pegando aqui? é, esplanchnopleura extraembrionária, esplanchnopleura extraembrionária, tá vendo? união de epitélio amniótico, mesoderma extraembrionária e folheto interno, tá? é aqui, ó, só um segundo, esse aqui tá até mais fácil pra ver, ó, tira o disco, deixa ele aqui, o celular está tomando nenhum com lugar aqui, ó, aqui, ó, o que que eu tô pegando aqui? somar esplanchnopleura extraembrionária extraembrionária, embaixo, união de quê? mesoderma extraembrionária e folheto interno, mais endoderma extraembrionária, ok? tudo bem? então só pra facilitar as definições do oravante e o oravante do anembrótico, tá? em cima? aqui, ó aqui, ó tá, funciona assim, né? só pode o disco embrionária aqui, eu não vou colocar não, ó, pronto, ó isso tá certo? então isso tudo aqui é o quê? esplanchnopleura extraembrionária enrolou? chama de pleura visceral extraembrionária, tudo bem? é a mesma coisa oi, mesoderma que é extraembrionária, a parte interna então aqui, ó olha se você concorda comigo, presta atenção olha a frase que eu vou falar e olha se você concorda o celoma extraembrionário separa a somatopleura da esplanchnopleura extraembrionária não é verdade? tá? ok? todo mundo entendeu? sim? tá? eu só tô fazendo uma pra quem chegou depois só esclarecendo as coisas aqui e aí eu resolvi colocar aqui no cantinho já umas umas anotações que já pra adiantar minha vida mais pra frente e aqui eu falei e apareceu na palavra cruzada córeo e eu tô explicando o que é córeo ali tá? ok? que é o terceiro desamebrionário a surgir mas a gente vai falar dele mais à frente como que é aquele esquema ali? terceira semana, sistema de gestório, quarta semana? eu tava arrumando as coisas aqui então então os eventos da terceira semana são chamados de gastrulação tá? que esses eventos vão culminar depois da formação do sistema digestório por isso gastrulação tá? então só que pra formar começa na terceira semana termina na quarta na gastrulação ela termina com o dobramento que é o dobramento que vai começar a originar a diferenciação que vai dar no final das contas pra dar na formação do sistema digestório tá? por isso que tem quatro semanas ali o que eu contei o que eu tava contando antes de eu resolver fazer essa parada aqui é que eu vou falar sobre trilaminar vou falar sobre nota corda e sobre somitos tá? e vou somitos é aquele negócio que talvez aconteceu como aconteceu no período passado no período passado eu falei sobre essa dei essa aula quando chegou no somitos a gente tava mais ou menos numa situação parecida com essa daqui eu olhei pras carinhas e falei somitos segunda-feira de manhã tá? todo mundo com a cabeça mais tranquila porque somitos é um pouquinho mais complicado mas a gente vê depois não é complicado não é que envolve um desenho tem que acompanhar o desenho tem que ter atenção etc, etc, etc pronto tá? e eu tava contando com os alunos que corio acontece nesse período mas eu vou falar depois na hora que eu for falar de placenta e a formação do sistema nervoso também depois porque porque a formação do sistema nervoso envolve várias coisas que começam aí pelo décimo sétimo dia alguns autores dizem até que no décimo quarto dia começa a formar o sistema nervoso mas vai se prolongar até a idade adulta então pra falar de sistema nervoso eu tenho que começar no décimo sétimo dia ou décimo quarto dia seguir por todo esse período embrionário período já é pra segunda? te contar hein tá? faça senão hein cara descontável é começa no décimo sétimo dia e passa por todo o período embrionário período fetal a infância a adolescência a idade adulta e óbvio tem transformações até na maturidade tá? então é o primeiro sistema a se formar um dos primeiros né talvez seja junto com o sistema circulatório é o primeiro a se formar sistemas mesmo e vai ser o último a terminar a sua formação na realidade o sistema nervoso vai se remodelar pro resto da vida e aí a gente tem que lembrar isso pra vocês tudo bem? tranquilo? tá? tô vendo na hora que você vai derrubar isso aí tô só aguardando já tô toda hora que você mexe eu fico assim ó já esperando pra segurar a filmadora que é do direct não é minha tá? tudo bem? então nós vamos falar agora sobre trilaminar e agora finalmente eu consigo chegar no modelo que eu peguei aqui pra mostrar pra vocês na hora que eu comecei eu tinha dito que nós retiramos por isso eu parei pra falar do core a parte de fora que é o core aí eu falei nossa não falei com eles de core aí parei pra explicar então nós retiramos o core e aqui nós temos o que? onde eu tô pegando agora? esplanginopleura ex-embrionária tá vendo? como é que facilitou agora a minha vida esplanginopleura ex-embrionária se eu pegar aqui ó vou arrancar aqui opa pronto aqui também eu vou tá pegando aonde? pra baixo esplanginopleura ex-embrionária tudo bem? bem o que que vai acontecer olha aqui ó o que que aconteceu então esse é o disque embrionário tá vendo? aqui seria então o epiblasto e embaixo dele eu teria o hipoblasto o que que aconteceu? olha esse alguém me perguntou sobre o pedículo hoje pedículo embrionário né? ele tava aqui ó se formou aqui em cima ó mantar meu dedo e depois ele vem girando pra baixo quando ele parar aqui ó ficar no nível do embrião vai surgir na mesma ficar paralelo ao embrião né? vai surgir uma proliferação linear de células a partir da região dele tá vendo? essa proliferação então você tem o embrião que está aqui pronto aqui está o pedículo embrionário tá vendo? pedículo embrionário tá bom? aí vai surgir uma proliferação linear de células a partir da região do pedículo embrionário uma linha como é que eu chamo isso? linha primitiva ponto final na frente dela tem uma proliferação arredondada a pessoa que criou isso gente não sei quem foi mas eu posso dizer que ela gostava muito de corte e costura por quê? porque toda vez que a gente vai costurar alguma coisa você pega a linha e na ponta da linha você dá um nó tá? na ponta dessa linha tem um nó o nó primitivo então essa é a linha primitiva e esse é o nó só para complicar a vida de vocês o nó primitivo também é chamado de nó de Rensen tá? cuidado para não confundir Anna Heuser com Anna Rensen tá? são pessoas diferentes são irmãs tá? nó de Rensen ou nó primitivo tá? linha primitivo hein? vou falar de novo aquela máxima que eu falei em embriologia toda vez que acontece uma modificação a coisa muda de nome como é que chamava esse tecido aqui? epiplasto quando surgiu a linha e o nó primitivo ele passa a se chamar ectoderma ectoderma tá? então epiplasto com linha e nó ectoderma para que surgiu linha e nó? porque é uma via para migração celular as células do ectoderma vão sofrer mitose e vão migrar passando pela linha e pelo nó para isso no meio da linha eu tenho uma cavidade chamada de sulco primitivo no meio do nó uma cavidade chamada de foceta primitiva portanto as células do ectoderma vão migrar pelo sulco e pela foceta ou seja pelas cavidades da linha e do nó tá? a presença de líquido aqui direciona essa migração elas não vão ficar soltas aqui porque o líquido pressiona então a tendência delas é entrar por aqui e entrar por aqui elas vão migrar e daqui a pouco vai se formar um tecido no meio tecido no meio é mesoderma só que esse mesoderma vai dar origem ao embrião então é mesoderma é embrionário mesoderma é embrionário deixa eu ver se eu lembrei de trazer a caixinha engraçado eu tive com ela na minha mão batei quase não não é possível eu trouxe pera gente aguenta a mão o cadáver tá solterrado quer ver? uê ah, não é possível será que eu deixei a caixinha agora fiquei preocupado eu ia deixar na mesa tá, tudo bem era só pra cobrir aqui ó tá vendo? faltou cobrir aqui esqueci de cobrir aqui com vermelhinho tá vendo? eu tenho uma pecinha sozinha que eu coloco aqui em cima pra cobrir cobrir isso aqui pra ficar tudo vermelhinho o motivo de não ter vocês vão entender daqui a pouco tá? bem tudo bem? então formou um tecido meio a partir de células do ectoderma que migraram pra esse meio aqui formou o mesoderme intraembrionário ou se você quiser mesoderme embrionário por que tem que ter nome sobrenome? porque eu já tenho mesoderme e esse embrionário tudo bem? sua pergunta as células que vão fazer mitose são as células da linha e do nó? não as células do ectoderma que migram pela linha e o nó tá? é as que estão em volta tá bom? agora algumas outras células vão fazer um caminho maior ao invés de elas pararem no meio elas vão vir aqui pra baixo ó vir aqui pra baixo tá vendo esse tecido aqui laranja? tá substituindo o outro que é um amarelo forte ou um laranja claro se você quiser chamar esse aqui de amarelo e esse aqui de laranja tá vendo essas células que estão chegando aqui ó essas regiões que estão chegando aqui elas daqui a pouco vão substituir totalmente o amarelo então daqui a pouco aqui vai estar tudo laranja esse tecido na hora que o embrião dobrar ele vai ficar mais interno tecido é derne ele vai formar o chamado endoderme embrionário endoderme embrionário e ele vai substituir o que? o hipoblasto o hipoblasto aqui vai pra onde? lembra o que o hipoblasto acabou de fazer antes do intervalo? formou o saco vitelino definitivo a parede dele o endoderma este embrionário vem do hipoblasto se você tirar as células do hipoblasto aqui elas vão acrescentar naquela parede lá do endoderma este embrionário a cobertura do saco vitelino estão me acompanhando? deixa eu ver as carinhas todo mundo entendeu esse meu raciocínio? olha você tinha o que? o embrião pilominar esse aqui é o hipoblasto esse é o hipoblasto embaixo dele o endoderma este embrionário cobertura do saco vitelino lembra? por fora o mesoderma esse embrionário folheiro em terra plano do pleura esse embrionário não é? olha lá tá? da onde que vieram essas células? por exemplo uma célula que está aqui ela veio da onde? veio daqui não é? tudo bem? na hora que começar isso aqui agora já não é mais hipoblasto hipoblasto ele vai gerar um tecido que se chama hectoderma e assim elas vão migrar pela linha e o nó vão migrar aqui ó vindo pra cá vão formar um tecido do meio deixa eu colocar esse tecido do meio aqui como é que eu chamo esse tecido do meio? mesoderma mesoderma intra-hembrionária ou só a embrionária se vocês quiserem tá? mas outras vão vir pra cá vem uma célula pra cá por exemplo vem outra pra cá elas vão ocupar o lugar na hora que elas ocuparem esse lugar pra onde vão as células que estavam aqui originalmente? pra cá para a parede dos sacos que terminam para o endoderme extra-hembrionária concordam? sim? clareou agora? deixa eu ver as caras sim? fico feita com a cara na hora que eu mostrei parece que não sabia se era dúvida se era uma indigestão tá? tudo bem? tranquilo? agora botou óculos agora deu tá? tudo bem? todo mundo entendeu? tá? bem repara numa coisa primeira coisa que eu preciso contar peraí quando você faz isso aqui você vai definir os planos do futuro embrião cadê? pronto do futuro embrião como assim já? aqui ó região caudal aqui vão nascer as perninhas os membros tá? tá aqui ó tá? cabeça então vai vir aqui ó região caudal perto do pedículo embranário região cefálica no polo oposto essa região que está aqui ó faciando o que? o âmbito vou chamar essa região de região dorsal em consequência o teto do saco vitelino vai formar a região ventral dorsal ventral posterior anterior caudal cefálica então estou tentado assim não é? concorda comigo? tá? ou seja lado direito lado esquerdo não é? lado direito lado esquerdo então eu defini os planos desse embrião desse futuro indivíduo tá? ok? tudo bem? entenderam? tá? bem agora outra coisa é repara numa coisa olha isso aqui o laranja é o endoderma esse amarelo forte aqui esse amarelo ouro que está aqui é para indicar o hipoplasma a região caudal está aqui concorda? a região cefálica está aqui onde estaria? onde está a linha e o nó? mais ou menos aqui não é? ali o nó está mais caudal posicionamento caudal a cefálica está aqui tá? tudo bem aí? estou olhando uma alcalose aí é a noite inteira na farra depois é alcalose a noite inteira na farra vem com essa conversa alcalose alcalose às 5 horas da tarde pode? comer merenda comer merenda só não está na roça não comer merenda comer matula comer matula que eu trouxe a marradinha para só está na roça mesmo a merenda na venda está vendo? dá lá lava o roço vai pronto lava o roço toma volta umas 3 voltas no quarteirão que você fica bom se você cochilar de novo nós vamos pintar você de batom deixa o batom aí na mão nós vamos pintar você de batom vai pintar só a testa assim para você não ver pronto então concorda que as células estão substituindo o hipoplasto da região cefálica depois mediana e só depois que vai ser alcançada a região caudal elas tem um tropismo elas vão para a região cefálica e depois descem para o meio e depois só a região caudal isso vai acontecer porque exatamente nessa região vai estar formado o eixo de sustentação do organismo que é a nota corda a nota corda tem duas tem duas importâncias vamos dizer assim a primeira delas é ser o eixo de sustentação esse embrião vai crescendo e daqui a pouco a sustentação pelo líquido amniótico vitelino e celomático no celom mesmo embrionado deixa de fazer sentido porque o embrião está crescendo muito rápido 20 a 30% por dia aí o que acontece tem que ter um eixo provisório que é a nota corda nota corda é tão importante que nós fomos chamados de cordados por causa da presença dessa nota corda nota corda é o eixo de sustentação mas também ela libera compostos indutores saúde duas coisas importantes que ela vai formar se não tiver nota corda não se forma um são sombidos e o outro é o sistema nervoso tá então se você no experimento pegar um embrião retirar a nota corda o sistema nervoso não se forma e os sombidos também não tá se você mudar a nota corda de lugar o sistema nervoso se forma em outra posição porque a nota corda libera compostos de indutores nojina cordina fatores de crescimento tá crescimento de fibroblastos fatores morfogênicos de osso etc etc que vão funcionar ali como indução naquele local pra você ter essa diferenciação tudo bem tranquilo tá eu tô só acrescentando coisas tá vendo tá outra coisa que eu preciso acrescentar repararam numa coisa eu até dei uma dica pra vocês aqui ó eu joguei um negócio no chão né que é tudo de caso muito bem pensado tá vendo no meio essa região cefálica e essa região caudal no buraco aqui deveria estar a nota corda tá certo e eu esqueci a caixinha acho que esqueci tô vendo ali tá então olha aqui o que vai acontecer nessa região aqui ó cefálica e nessa região aqui caudal eu não tenho mesoderma embrionário por quê? porque aqui se formam duas placas o que que é essa placa? ela é formada pelo hectoderma e pelo olha o nome hipoblasto barra endoderma embrionário ou seja é hipoblasto mas que depois vai ser substituído pelo endoderma embrionário nessa região essas células estão alongadas prismáticas altas e elas fazem junções adesivas e oclusivas com a célula de baixo ou seja as células do hectoderma se juntam com as células do endoderma e aí não dá pra ter mesoderma ali ó nem aqui nem aqui tá essa aqui ó se chama a de trás a que fica na região posterior anal ela se chama placa cloacal ou placa anal por que cloacal? porque no momento que ela se forma ela vai vocês lembram já que a gente falou de bordado vocês lembram que nós somos deuterostomos? por que que nós somos deuterostomos? deixa eu ver se eu consigo mostrar isso numa não você sabe a definição legal tá o brilhão tá aqui ah presta sua caneta aqui e aqui obrigado tá as placas aqui tá vendo? tá vendo as placas? o embrião tá aqui aí ele vai dobrar dobra dobra aqui e dobra aqui ó tá repara numa coisa ó dobrou aqui aí fecha aqui deixa eu tentar aqui tá claro que óbvio que aqui também vai dobrar direitinho tá aqui também fechou formou lá dentro um tubo que vai ter uma abertura posterior uma abertura anterior tá vendo? isso aqui aquela placa na hora que dobrar na hora que ela dobrar ela vai uma vai ficar na frente ser a entrada do tubo e a outra vai ser a saída do tubo a saída do tubo vai abrir primeiro ela vai dar origem o que? ao ânus então a placa anal ou placal no futuro vai dar origem ao ânus a abertura que vai originar o ânus a gente chama essa abertura de proctodeu tá e essa abertura na frente vai passar a se chamar membrana bucofaringe e vai dar origem a abertura anterior o chamado istomodeu o proctodeu abre antes do istomodeu por isso nós somos chamados de deuterostômios quem abre o contrário os organismos inferiores que abrem a parte anterior o istomodeu e só depois abrem o proctodeu são chamados protostômios lembram disso? tá bem isso aqui a gente vai ver depois do dobramento pergunte bucofaringe sabe o que ela chama a membrana bucofaringe? ela vai dar origem a a boca primitiva que diabo é isso? de boca primitiva boca é uma só? não é um tubo lá dentro já que eu estou falando aqui de coisas de zoologia versus embriologia vamos lembrar de um grupo os nemateuminos o grupo da lombriga como é que é a lombriga? é um bicho que pela primeira vez tem uma estrutura de um tubo dentro de um tubo ele é um tubo digestório aí tem um espaço que é o celoma na verdade são pseudocelomados mas essa é outra história tudo bem? tem um espaço e aí tem a parede do corpo que é forma tubular também a lombriga é um tubo externo com um tubo interno que é um tubo digestório esse sistema da lombriga dos nemateuminos foi reproduzido em todos os seres que vieram depois porque é um jeito de sucesso então a gente começa o que? com um tubo interno simples que é o tubo digestório que depois vai se diferenciar e vão ter brotamentos para dar origem ao fígado ao pâncreas a tudo que está ali dentro tá? mas a gente começa com um tubo igual uma lombriga com um tubo com uma abertura anterior e uma abertura posterior a gente não tem cabeça ainda então esse tubo vai chegar até onde? até aqui ó não é? ele vai abrir aqui ó depois vai crescer a cabeça e dar origem a boca de verdade então essa abertura a gente chama de boca primitiva se chama membrana bucofaringe porque ela está o que? ela está entre a boca verdadeira definitiva e a região aqui do esôfobo está aqui tá? membrana bucofaringe tá certo? depois vai crescer a orofaringe ali na frente na frente dela tá? tudo bem? tá? então é isso que a gente vai ver no dobramento eu gosto de antecipar porque aí fica mais claro para entender o que vai dar origem ao que o que acontece? lá o que vocês precisam saber agora? lá não tem mesoderma tá? lá vai ter só ectoderma e endoderma tá? você pergunta essa membrana bucofaringe ela cobre o estomodeu? ela vai no futuro dar origem a uma abertura que é o estomodeu o que é estomodeu? é a abertura anterior do intestino primitivo então eu posso falar que essa placa pré-oral ela dá origem a essa primeira membrana bucofaringe que vai dar origem ao estomodeu tá? ok? tudo bem? tranquilo? entenderam isso? então aqui eu não tenho ó não tenho mesoderma tá? não tenho mesoderma bem agora dá um olhar eu peguei o outro modelinho em que isso está demonstrado aqui ó de novo tá? repararam uma coisa a linha e o nó ficam pequenininhos hoje é a ria-se cinza sistema gerador de desenvolvimento tá? tudo bem? então olha aqui ó eles não crescem serve essa migração mas ali o nó não acompanha o embrião daqui a pouco ela desaparece mas já fez sua função que é permitir essa migração tá? bem repara numa coisa eu pintei a linha e o nó de cores diferentes tá pequenininho né? eu tenho isso aqui grande pra gente ver pô gente que judiação eu já tinha toda uma história pra contar e esqueci uma caixinha lembra daquelas 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 caixinhas que eu usei outro dia aquela pra mostrar a anidação né? a implantação eu tenho uma outra com vários tipos de notacorda que eu queria mostrar pra vocês mas depois eu vou tá vendo ó isso é isso aqui tá? ou seja o azul escuro é na região mais caudal da linha tá? então eu vou tirar essa parte de cima vou abandoná-la nós vamos acompanhar por aqui ó ou seja não é uma coisa tem toda uma definição ou seja as células que migraram pela região mais caudal da linha tá vendo? em azul escuro vão formar esse mesmo aderno que está aqui ó mais na lateral como é que eu chamo esse mesmo aderno na lateral? mesoderma intraembrionário lateral vai dar origem a várias coisas principalmente vai fazer parte do sistema circulatório então os primeiros vários sanguíneos vão formar se formando mesoderma intraembrionário lateral e repara uma coisa aqui na região caudal placa cloacal eu comecei a explicar e parei tá vendo? por que que se chama cloacal? porque no momento da formação dela a região do alantoide que no futuro vai dar origem ao sistema urinário e genital deságua nele ó o alantoide aqui tá vendo? o último dos anegos encravados ele deságua nele no dobramento vocês vão ver vai dar origem ao sistema urinário e genital partes dele e a parte final do sistema digestório no tubo digestório também deságua nele uma região uma saída uma cavidade né? que onde sai resíduos do sistema urinário genital e digestório que a gente chama de cloaca por isso placa cloacal mas logo depois se separa o digestório separa do resto e aí ele vai ser a saída só pro digestório por isso ela se chama depois placa anal placa anal essa aqui a anterior se chama placa oral ou pré-oral ela é chamada também de pré-cordal pré-oral ou pré-cordal vamos dar uma olhada porque que ela se chama pré-oral ou pré-cordal pré-cordal olha aqui essa é a nota corda descendo tá vendo? ela vai descer daqui a pouco vou mostrar pra vocês aonde que ela vai descer ela desce passa do mesoderma então essa é a região caudal cefálica aqui ela desce e faz um L um L então ela desce e vem pra frente ela tem uma consistência pra vocês terem uma ideia menos rígida que uma cartilagem e obviamente do que o osso mas mais rígida que uma gelatina eu gosto sempre de falar com os meus alunos que ela se parece com já que a gente tá falando da roça geleia de mocotó já viram geleia de mocotó? a geleia de mocotó é o que? uma coisa que é macia mas mais firme do que uma gelatina então a consistência dela é uma geleia de mocotó tá? é um bastão de geleia de mocotó vamos dizer assim ele sai dali e vem pra frente olha aqui ó para onde? antes da placa pré-cordal que se chama pré porque está antes antes do que? do cordal cordal de que? de notocorda então a placa pré-cordal limita o crescimento anterior da notocorda ok? bem agora repara numa coisa então as células que migraram pela região mais caudal da linha formaram o mesoderma intravencionário lateral que está de azul escuro igual a cor que estava ali vai formar o sistema circulatório como eu disse pra vocês os primeiros vasos sanguíneos dentro do corpo do embrião morrido aqui entre as partes do sistema circulatório que vão ser formadas está essa aqui na posição mais anterior de todas se essa é caudal essa é cefálica como é que chama essa área? a área cardiogênica no futuro vai dar origem ao coração depois a gente vai falar sobre ela vai ter uma aula só sobre formação do coração ok? tudo bem? tá? agora as células que migraram pela região intermediária mediano da linha está vendo? indicadas em rosa vão formar esse mesoderma que está aqui em rosa como é que eu chamo esse mesoderma? fácil mesoderma intravencionário intermediário chamado também de gono nefrótomo gono porque dá origem às gônadas nefrótomo porque dá origem aos ricos vamos anotar? gono nefrótomo tá? ou mesoderma intravencionário intermediário aqui e esse? células que estão migrando da onde? eu até fiz um pontilhado aqui mas eu estou precisando aumentar esse pontilhado aqui pra frente ó vai ficar até melhor alguém tem uma canetinha aí? canetinha preta de preferência? alguém tem? ah essa serve vou mudar o meu modelo que chique vou fazer uma mudança aqui olha sabe isso aqui? essa marquinha que eu faço fica permanente aqui vou poder mostrar pra vocês tá vendo? eu estou fazendo uma marcaçãozinha pra indicar uma separação que separação é essa? essa região da frente que eu pontilhei aqui ó tá vendo? pontilhado essa região da frente alguém tem uma moeda de 25 centavos? obrigado era pra completar a passagem do ônibus né? essa região daqui ó olha saúde é o nó de Hensen atrás dele é a linha primitiva eu fiz o pontilhado pra indicar o limite entre eles tá vendo? então onde tá a laranja? na parte mais cefálica da linha e mediana caudal do nó concorda? mais cefálica da linha aqui mediana e caudal do nó as células que migrarem por essa região tô devolvendo tá gente? ó vou falar que eu fiquei com dinheiro dela viu? pronto aqui as células que migrarem por essa região vou formar esse aqui ó mesoderma intraembrionária dorsal por que se chama dorsal? ele vai formar toda essa região dorsal que tá aqui ó coluna vertebral inclusive não medula espinhal tá bom? coluna vertebral tudo bem? tá aqui ó músculos intercostais toda essa região vai vir dele tá bom? externo tudo isso aqui vai vir dele certo? tudo bem? se chama dorsal ele é chamado também de paraxial por que paraxial? para é ao lado dele áxio é eixo ao lado do eixo que eixo? que eixo? que eixo? que eixo? ao lado da notocorda tá? tudo bem? ao lado da notocorda tem um último né? olha aqui ó as células que migrarem pela região mais cefálica do nó mais cefálica do nó vão formar o que? o mesoderma intraembrionária da notocorda ok? tudo bem? meladerma intraembrionária da notocorda ok? entenderam? sim? é fala o que forma o mesoderma intraembrionária dorsal é a celosimia no ponto como é que é? é pela região cefálica da linha ou mediana e posterior do nó tá? tudo bem? tranquilo? tá? bem agora eu vou dar uma paradinha pra mostrar pra vocês uma coisa aqui ó presta atenção vamos? agora a gente já pode falar sobre uma coisa interessante aqui vamos lá vamos lá é até importante até sai o lágrima do meu olho porque na hora de falarem na autocorda eu tenho que lembrar das minhas hernias de disco tá? daqui a pouco a gente vai falar sobre hernias de disco é quais são os tecidos do adulto? dita aí conjuntivo conjuntivo muscular muscular nervoso epideral epideral esses tecidos vem de três tecidos embrionários epidermal epidermal mesadermal endodermal ok? mesadermal e endodermal vem do hertoadermal então posso colocar assim? tá? ok? não está errada colocar assim melhor, né? tá? ok? o hertoadermal vem da onde? do epiblasto e junto com o epiblasto você tinha o hipoblasto e andros vieram da onde? do embrioblasto certo? agora vamos esclarecer só uma coisa aqui que provavelmente você sabe mas sem correr o risco de chover no molhado eu quero só aproveitar no pit stop mesmo, né? então vou aproveitar endoderm gera epitelial revestimento interno do digestório por exemplo vem dele do sistema respiratório vem dele endoderm tá? ectoderm forma não medoderm forma o que? muscular conjuntivo não é verdade? e o ectoderm? ectoderm forma o que? ectoderm forma epitelial nervoso não é isso? tá faltando mais alguma coisa? faltou medoderm também forma epitelial como ele vai puxar? com um pouco, né? então só para esclarecer as linhas ali tecido do adulto conjuntivo mesoderm muscular mesoderm tá? muscular mesoderm nervoso ectoderm tá? epitelial epitelial forma vem do ectoderm do mesoderm e do endoderm epitelio que reveste o tubo digestório sistema respiratório endoderm mesoderm epitelio que reveste a cavidade peritoneal mesoderm ectoderm tá? epitelio que reveste a epitelio que reveste a parte externa ectoderm ok? tudo bem? todo mundo acompanhou? sim? tá ali, né? então vamos lá pronto, ó olha aqui, ó onde você tem a epitelio? você tem a epitelio que vem dos três tecidos o epitelio pode vir do mesoderme do endoderme e pode vir também do ectoderme sua epitelio ectoderme a a sua revestimento do seu tubo digestório endoderme revestimento da cavidade peritoneal mesoderme tá? tudo bem? tranquilo? tá? nervoso ectoderme tá? tá? ou seja a a pele a epitelio e o sistema nervoso tem a mesma origem tá vendo? concorda comigo? os dois vem daqui né? do ectoderme muscular mesoderme conjuntivo mesoderme certo? tudo bem? tranquilo? tá? lembra-se disso? não sei se vocês já pensaram nisso mas é assim que funciona tá? a gente está vendo a diferenciação com base nesses tecidos que a gente viu até agora então agora a gente formou os tecidos definitivos do embrião tá? tranquilo posso seguir mais um pouco? vamos seguir mais um pouco então eu precisaria agora de um modelinho pra mostrar pra vocês a formação da notocorda porque o que acontece? eu falei do trilaminar e falei da diferenciação do trilaminar a próxima coisa é falar de notocorda tá? pra falar da notocorda eu vou fazer um desenho mas eu preciso que vocês me acompanhem já que eu não tenho modelo pra mostrar isso aquele modelo que vocês viram que tinha um buraquinho ali eu coloco os pedacinhos pra mostrar o que acontece mas eu vou mostrar também pra um desenho se vocês me acompanharem tá bom? pode ser? então eu vou apagar aqui vou só bater a foto dali de novo se eu achar o celular tá aqui pra gente colocar lá na sala de novo tá? cadê? aqui isso aqui são duas coisas importantes ó aqui foi e aqui ó isso aqui melhor em pé pronto já tava no nosso WhatsApp tá? posso apagar né? eu vou tirar isso daqui agora pronto 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 agora vou fazer um desenho vocês me ajudam? tá? vou fazer um desenho de comprido e um corte longitudinal e um corte transversal tá? então só lembrando eu tenho o que? do lado de fora desse embrião eu tenho um córreo tá? tudo bem? não preciso escrever o que é córreo não né? tá todo mundo sabendo ó tinha córreo ali né? então esse é um córreo aí você tem o pedículo embrionário aqui aí você vai ter a cavidade amniótica o âmino abaixo o sacro interino não é? assim e aqui eu disse que o embrionário é o triângulo não é? exatamente nessa região que está aqui ó tá? bem o que eu vou fazer agora? acompanhar? eu vou ampliar essa região aqui ó primeiro de forma longitudinal tá? eu vou fazer assim aqui vou colocar aqui pronto gente isso aqui só vai dar certo se vocês me acompanharem tá? se não acompanhar ninguém vai entender então esse é aquele momento de prestar atenção aí eu prometo que eu vou fazer o seguinte eu vou acabar alegria hein? olha tem gente que está tão cansado que nem vou acabar tá bom? então assim me acompanhe para a gente conseguir terminar isso mais tá mais uma hora e meia a gente termina isso tá? tudo bem? acompanhando? esse é um corte então longitudinal a região caudal está aqui né? o pedículo está aqui tá? então ali é a região cefálica tá? e eu vou fazer também um corte transversal certo? então ele vai estar aqui assim vai vir aqui tá? vai vir aqui opa dois dois assim 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 então esse corte aqui né? ó é assim né? como vocês estão vendo e o outro corte é aqui ó por exemplo tá? pra gente ver um corte transversal tudo bem? acompanhar? vou mostrar primeiro nesse e depois mostrando aqui fica mais claro aqui seria o âmbito aqui o saco de novo o saco e aqui o âmbito não é verdade? tá? você tem a linha e o nó aqui ó vou fazer só um rebaixo aqui tá? tudo bem? a linha e o nó descendo pelo exatamente pela frente da linha você tem o que? a nota agora que vai parar onde? na placa vou colocar a placa aqui ó tudo bem? se inscrever placa? não né? tá? tá ali ela vai parar ali ela vai descer por aqui e vai parar ali a nota a nota corda quando ela surge ela não surge como um bastão ela surge como um tubo em forma de L como vocês estão vendo qual que é a diferença? é que o tubo é mais frágil do que o bastão que fica mais rígido tá? então a nota corda na forma de tubo como vocês estão vendo se chama processo noto cordal tá? tem uma abertura aqui é um tubo ó tudo bem? tem uma abertura aqui ó é um tubo tá bom? tranquilo? gente oi o canal noto cordal como um mesoderma embrionário da noto corda que forma um processo noto cordal ou esse mesoderma embrionário da noto corda é outra coisa? nossa eu tô com problema eu no meio da pergunta dele eu já começo a pensar em cerveja quem que tá vendo? é só comigo ou é com vocês também? toda vez que ele fala vocês pensam em cerveja? sim tá vendo? não sei porquê aí fala de novo vou prestar atenção calma o processo noto cordal o processo noto cordal o processo noto cordal o processo noto corda é um tubo tá? é um tubo sim então ele é uma coisa assim aberta aqui ó tá? deve ter um canal no meio uma mistura no meio tá? ele é formado por essa região que tá aqui ó os células que migravam daqui ó daqui sim a gente sabe que ele tem esse canal no meio um espaço vazio assim digamos espaço vazio e a parte que encobre ele que é o mesoderma é em volta dele tudo você tem o mesoderma intreembrionário dorsal ou paraxial tá vendo? ó imagina que isso aqui fosse um tubo não, esse é o da noto corda não? o mesoderma da noto corda forma a noto corda que é esse de verde é o verde e esse aqui é o mesoderma intreembrionário dorsal ou paraxial tá? tudo bem? então o Guilvidro falou o seguinte ele tem razão aqui ó envolvendo aqui ó o que que eu tenho? vou fazer escadinho tá? olha aqui ó eu tenho mesoderma intreembrionário dorsal ou paraxial ele vem aqui até a placa né? olha aqui na placa aqui tá aqui ó mesoderma tudo aqui é mesoderma ó mesoderma dorsal ou paraxial concorda comigo? de fora a fora pode fazer maior eu cresço embaixo ó pronto tá aqui tudo isso é mesoderma intreembrionário dorsal vamos fazer uma cópia aqui ó fazer em cima também pra gente ganhar mais espaço tá? e vou fazer uma colinha aqui ó mesoderma intreembrionário dorsal midi tá bom? e um do notacorda tá? o mesoderma da notacorda forma notacorda ele tá ali tá? tudo bem? acompanhado agora como eu cresci eu tenho que fazer uma coisa em cima o que é que eu tenho que fazer em cima? o ectraderma concorda? e como eu cresci eu tenho que fazer uma coisa embaixo o que é que fica aqui embaixo? o endoderma concorda comigo? tá? é assim nesse momento todo mundo entendeu o meu desenho? deixa eu ver as caras sim 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 tá? o que é que vai acontecer agora? a parte exatamente embaixo da notacorda do processo notacordal que a notacorda é em forma de tubo vai morrer por isso que eu fiz assim pra gente ver que é exatamente embaixo dela então aqui morre ó morre o que? o endoderma morre o que? o mesmo endoderma morre aqui tudo morre pronto morreu tá? morreu aqui ó tá bom? aqui tudo desapareceu aí o que que acontece? a parte de baixo do tubo também morre ó olha aqui ó morre aqui de baixo tá? o que que aconteceu agora? um contato entre o que? o homem e o saco estão vendo o contato? olha aqui ó olha o contato ó ó daqui pra cá e daqui pra lá concorda comigo? esse é um contato provisório que dura um dia dois dias se chama canal neuroentérico canal neuroentérico pra que que serve isso Jé? ninguém sabe mas provavelmente pra facilitar o contato de coisas que estão no âmino e que vão passar por saco vitelino e coisas que estão no saco vitelino que vão passar por âmino esse é o palpite que as pessoas têm o canal neuroentérico tá? tudo bem? acompanhando até agora olha o que que vai acontecer em seguida ó olha aqui repitalizou ou seja cresceu de novo o endoderme cresceu de novo o mesoderme dorsal e aqui que antes era um tubo ao se formar de novo formou na forma de bastão virou um bastão totalmente fechado tá? deixou de ser processo noto cordal quando virou o bastão vai virar vai se chamar noto corda tá? nota corda aí eu vou falar uma coisa que eu sempre falo poderia ser diferente por que que foi assim? as pessoas sempre me questionam por que que é assim Gé? ninguém sabe é assim não tem motivo poderia já formar um bastão ao invés de formar um tubo pra depois virar um bastão claro que poderia seria muito melhor muito mais prático não é? mas aí eu vou falar com vocês uma coisa a semente do abacate poderia ser menor? poderia mas não é o coco poderia ter uma casca mais macia? poderia mas não é tá vendo? a gente tá pensando em termos nossos antropofor antropocentristas tá? no contexto antrocentrista a gente tá pensando na gente tá? mas isso acontece por algum motivo a gente não sabe e é assim agora vamos só ver aqui eu quero só reforçar uma coisa então olha aqui aqui você tem o hectoderma aqui o endaderma tá? então esse é endaderma e esse é hectoderma vou fazer assim hectoderma tudo bem? hectoderma e endaderma embaixo no meio o mesaderma primeiro tá passando um tubo tá vendo? viram a posição do corte né? tá passando um tubo morreu aqui embaixo exatamente embaixo do tubo deixa eu fazer um asturado de novo pra fazer sentido na cabeça de todo mundo aí aí morreu aqui também ó abriu só aqui não é toda a parte de baixo que sumiu foi só exatamente embaixo do processo no alto cordal aí abriu um buraco aqui ó tá? abriu um buraco ficou esse tubo rasgado embaixo aí teve o contato e nessa posição eu não consigo ver só ali tá? por isso que tem o desenho de lá aí na hora que formou revitalizou aqui revitalizou aqui e o tubo virou um bastão muito mais resistente tá? que vai funcionar durante um certo tempo e depois vai desaparecer quase totalmente o que que a gente tem de resto da nota corda no nosso corpo? o núcleo fulposo do disco intervertebral lembra? uma vértebra outra vértebra não pode ficar em contato direto se ficar dá problema no meio a seleção natural colocou um babalus não é? igualzinho babalus como é que é o babalus? chiclete por fora e aquela gosminha por dentro a parte por fora é uma cartilagem uma capinha de cartilagem a gente chama isso de núcleo nodoso do disco intervertebral e lá dentro na polpa o núcleo pulposo de polpa o núcleo pulposo do disco intervertebral vem do que? da nota corda então ele está ali e vai impedir um contato direto entre uma vértebra e outra ele vai funcionar como um anteparo para impedir esse contato direto esse solavão esse bastão que é a nota corda ele vai reformar pelo restante do processo nota cordal que vai regenerando e vai pelo restante do processo nota cordal tá? ok? que vai ao sofrer mitose ele vai completar ali tudo bem tranquilo entendeu? aí temos um problema que eu demonstrei para vocês aqui não é brincadeira está doendo um pouco mesmo é a hernia de disco o que é a hernia de disco? é quando você rompe esse disco intervertebral ele estoura esse babalua arrebenta pode acontecer das coisas da forma mais simples do mundo e aí toma cuidado porque aí é coisa para o resto da sua vida então por exemplo eu tenho quatro aqui aqui na região lombar tá? é onde acontece mais problema e quando a gente estiver vendo sistema nervoso vocês vão entender o motivo como é que você rompe? o bobagem por exemplo pode ser coisa séria mas pode ser por bobagem você vai pegar uma caixa na sua casa alguma coisa e ao invés de você agachar e botar o peso no quadríceps aqui para você subir com o negócio você deixa a coluna meio bobona e o que que você faz? bota o peso na coluna arrebenta o disco quando você arrebenta o núcleo pulposo vaza e fica injuriando as raízes dos nervos dorsais que estão ali tá? aqueles nervos sensitivos que estão ali fica injuriando aquelas raízes porque cai esse líquido e fica ali além de tudo como a vértebra agora está perto uma da outra ela bate e machuca tá? solução para isso duas possíveis primeiro óbvio evitar o máximo possível não evitar pegar a pesa saber pegar tá? agora é tem um problema o meu caso eu vou contar para vocês eu caí de moto eu fiquei só nos últimos anos que eu comprei o carro eu sempre tive moto sempre tive moto desde a minha adolescência eu tive moto e vivia caindo de moto uma vez eu caí estava indo levar a Denise minha mulher busquei ela na faculdade eu dei aula na faculdade esperei ela até o final da aula e fui levar ela em casa ela virou para mim e falou não deixa que eu vou de ônibus deixa que eu vou de ônibus parece que quanto mais ela insistia mais eu queria levar eu falei que história é essa? que história é essa? que hoje quer ir de ônibus? ah, não sei o que não fiz questão esperei até o final e levei no meio do caminho na estrada ela mora numa cidade perto morava numa cidade perto de passos no meio do caminho o cachorro cruzou na frente da moto e eu para não pegar o cachorro eu freiei e nós caímos na hora que eu fui cair para não machucar ela eu segurei o máximo possível do tombo na minha conta então eu bati de joelho no chão para segurar a moto o máximo possível para ela não se machucar ela nem arranhar ela arranhou mas na hora que eu bati o joelho no chão eu só vi assim minha patela fez assim puf que para trás na hora que bateu eu falei assim aí eu caí com a moto rolei 5 metros na estrada e fui parar lá embaixo depois de arrebentar com o peito e a moto uma cerca um morão de cerca lá embaixo caí lá na hora que eu caí eu olhei meio assustado com a capoeirona e tudo não sei quanto tempo levou deve ter levado algum tempo porque daqui a pouco a Denise começou a me gritar lá em cima desesperado em cima do morro eu falei com ela não eu estou bem e como todo mundo que tem moto eu pensei logo na moto estou bem vou olhar a moto na hora e o farol da moto assim em cima de mim na hora que eu fui levantar eu vi minha patela aqui eu com medo dela achar ruim comigo eu peguei a patela e pus de volta no lugar não estou bem estou bem aí levantei na hora que eu fui levantar que eu botei o pé no chão para ver a moto como é que estava botei o pé no chão peguei a moto na hora que eu fui levantar a moto a patela fez assim de novo para cá ah aí eu já caí no chão e falei assim deu problema aqui uma dor horrorosa aí eu peguei a patela pus de volta de novo com muito custo na verdade ela desceu e ela que botou a patela no lugar eu já não tinha força para colocar tanta dor que foi o negócio aí ela botou a patela no lugar nós chamamos a ambulância a ambulância veio me pegou levou para lá eu ainda essa patela saiu mais duas vezes no lugar resultado depois eu fiquei o tempo com a perna para o alto lá esperando morrendo de medo dessa patela saia de volta dá vontade de fazer xixi eu ficava não não estou com vontade só que não tinha não tinha mais jeito mesmo que eu ia descer devagarzinho ia rezando segurando as paredes para a patela não sair de volta né aí pronto fui no médico ele falou não toma cuidado se ela não voltar se ela não soltar de novo beleza se ela soltar a gente tem que fazer uma intervenção cirúrgica não vai voltar e não voltou né só que aí a minha perna que era um centímetro e meio mais grossa que a de cá ela atrofiou essa atrofiou e eu não fiz fisioterapia e aí fazendo academia aqui eu comecei a descobrir o meu joelho começou a fazer barulho sabe o leg press eu ia fazer o leg press juro por Deus juntava gente para ver fazer assim meu joelho clá 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 voltando depois clá 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 indo para lá bem alto aí começou a chamar atenção o meu personal virou para mim e falou seu GR tem que olhar isso aí eu fui olhar fui no médico no Adalto aqui o médico daqui da cidade que é especialista em joelho e ele pediu para fazer tudo isso para contar o que eu vou contar agora olha aqui longa história falei que era uma hora e meia vocês não acreditavam está vendo ele pediu para fazer uma ressonância aqui aí descobriu que eu tenho quatro hernias aqui aí fui eu médico lá para cuidar de coluna o outro médico a médica olhou e falou nossa que tamanho de hernia hernia desse tamanho eu mando lá para Belo Horizonte cooperar ai meu Deus aí falei com ele não olha é mas eu não sinto dor ele falou ah não se você não sente dor beleza mas faça a academia sempre fortaleça o abdômen e as costas porque aí os músculos seguram e não dá dor o músculo vai funcionar para tracionar para segurar aquelas vértebras então enquanto eu estou fazendo direitinho não tem problema porque eu estou sentindo dor hoje porque ontem na hora que eu fui fazer o agachamento botei o peso aqui agachamento guiado na barra na hora que eu fui fazer o agachamento que eu agachei eu fiquei ao invés de ficar firme aqui eu dei uma molengada na coluna na hora que eu vi foi assim ah subiu já era então é por isso que machucou então a solução para isso é fazer exercício agora no caso de uma pessoa que tem um caso mais grave ela tem que operar como é que é feita essa operação? o médico vem fura a vértebra põe um pino fura a vértebra de baixo outro pino entre eles um espaçador ao abrir limpa toda a sujeira que está ali tá do núcleo pulposo que vazou a inflamação que deu tenta limpar debilitar o máximo que está ali pronto deixa assim nem sempre dá certo então o grau de ter que refazer essa cirurgia é muito alto muitas vezes o cara tem que refazer isso aí porque dá um problema tá mas é a solução que se tem hoje para esses casos que muitas vezes são tão sérios o meu caso apesar de ser grande tudo bem mas eu conheço gente que tem hernia de disco e que nem sai da cama o caso de ter atrofiado um pouco meu quadríficos posterior de coxa etc tudo bem tá minha perna era um centímetro e meio mais grossa que a de carro agora ela era um centímetro e meio mais fina para vocês terem uma ideia da diferença eu perdi três centímetros aqui da perna então faz muita diferença mas sim mas em em termos poderia ser muito pior tem gente que perde o movimento tem gente que tem dormência tem gente que tem dor constante né tudo por causa da ruptura dessa hernia de disco então tomar um extremo cuidado com isso que é uma bobeira você resolveu pegar um peso ao invés de fazer assim você fez assim e puxou pode ser que você tenha um problema tá ok tudo bem então em que ponto nós estamos pessoal só para a gente encerrar aqui você prefere sentar no chão não aí você joga para o alto viu né que ponto nós estamos a gente está na terceira semana tá exatamente onde a gente deveria estar a gente não terminou a terceira semana então na semana que vem na segunda a gente vai falar da terceira e da quarta os questionários continuam do mesmo jeito fazer domingo para segunda-feira o que eu vou fazer na semana que vem na segunda eu vou falar sobre somitos usando o modelo é bem rápido tá e vou mostrar para vocês os modelos de noto a corda isso aqui que eu desenhei no modelo além disso eu vou falar sobre dobramento que é coisa de saúde coisa simples tá para a gente terminar essa parte básica só para vocês terem uma ideia isso aqui ó eu dou para biologia e nutrição é minha matéria do período inteiro eu dou isso aqui num período para eles óbvio eu dou coisas também que vocês já sabem mas eu sou obrigado a dar que eles não têm então agora por exemplo eu estou dando semana passada eu só expliquei o funcionamento eles também estão assistindo vídeo aula é a semana de genital masculino e feminino semana que vem eu vou dar gamentogênese e meiose coisas que vocês já sabem depois eu dou hormônios coisas que vocês já sabem então tirando-se essas três semanas o resto é a matéria que vocês acabaram vão acabar semana que vem segunda-feira e aí a gente taca ali o pau na parte de sistema dos sistemas propriamente ditos tá vai levar muito mais tempo para a gente deixa eu só anotar a frequência aqui para a gente ver quem faltou só para continuar seguindo conforme a gente fez o combinado tá bom tá melhorou em comparação com a semana passada lembra que nesse ponto da semana passada tinha muita gente com dúvidas e eu falei me dê mais uma semana então está todo mundo mais tranquilo dormindo tranquilinho restam dúvidas ainda a gente tem que acrescentar algumas algumas coisas essas coisas eu posso acrescentar a qualquer momento e vou acrescentar que são as correlações clínicas e uma coisa aí eu já posso contar maravilhosa que eu criei eu estava precisando criar uma coisa e as coisas funcionam assim pelo menos na minha cabeça deixa eu desligar para contar para vocês com a gente Obrigado.